Fala comigo, ó Se você usa computadores Mac E você precisa fazer tarefas Que você tem que ficar copiando uma coisa de um lado pro outro E você não tem outro monitor Ou seja, só aquele seu computador ali sem monitor auxiliar Esse vídeo aqui é foda pra você Porque eu vou te ajudar a descobrir Como você faz pra Dividir a sua tela em duas Se liga aí Ó, eu tô aqui No meu YouTube E eu tenho, eu queria, sei lá Pegar isso aqui e fazer uma coisa no Canva, por exemplo Então, ó, tá aqui Eu passo o mouse em cima Você tem que ativar Aquela janela que você tá trabalhando E você passa o mouse em cima Desse verdinho Aí ele vai te poder mandar No meu caso eu tenho outro monitor aqui, né Mas você vai colocar esse aqui, ó Posicionar de um lado ou de outro E aí pronto, ó, ele já coloca aqui do lado E você vai escolher a outra janela que você quer E o detalhe mais legal, ó Você pode arrastar pro lado E você pode funcionar, sabe Escolher melhor o que você quer Então, por exemplo Nesse vídeo aqui Eu posso querer, sei lá Copiar esse troço que tá Esse... Essa thumb aqui, por exemplo Então, até um outro detalhe, né Não sei se você sabe fazer o... O print screen Com o tamanho que você quiser, né Eu posso fazer isso aqui Eu colo aqui Deixa eu ver se vai rolar E aí eu posso, por exemplo Aqui no Canva Aí já é o vídeo Isso que eu tô falando agora Não tem nada a ver com vídeo, tá Mas eu posso ter feito isso Pra eu, por exemplo Copiar as cores Desse negócio aqui No Canva E aí ele tá com essa parada, ó Pronto Eu consigo pegar as cores Aqui, acabou que você teve um vídeo aí Ao mesmo tempo de... De como dividir a tela do seu Mac Como também Como roubar cores das fotos Aqui no Canva, beleza? Se você gostou desse vídeo rápido E de tutorial Comenta aqui pra mim Se você gosta desse tipo de coisa Porque eu fico procurando Na internet coisas Que poderiam ajudar as pessoas E eu adoro A repercussão disso, né Eu tenho alguns vídeos no canal aqui Que subiram bastante aí com isso E se você tá gostando Assina aqui E me fala aí Um tutorial que você gostaria Que eu fizesse Que se eu souber Eu farei Um abraço aí Até o próximo vídeo Valeu!